Esse encontro já tava mais do que organizado Também acha? Se materializou, né? Você nem lembrou de me telefonar Só pra ter mais uma vez Tudo aquilo que a gente fez Mas o sol se foi Levando um coração partido Agora eu tô aqui Chorando por gostar demais Lembrando que já foi Que não poderá mais ser E você nem me olha mais E a gente nunca mais se beijou, meu bem Meu bem É só eu te abraçar Pra tudo isso passar É só você dizer Que me quer bem e eu volto pra você É só eu te abraçar Pra tudo isso passar Tudo vai passar E é só você dizer Que me quer bem e eu volto pra você Agora eu tô aqui Chorando por gostar demais Lembrando que já foi Que não poderá mais ser E você nem me olha mais E você nem me olha mais E a gente nunca mais se beijar É só eu te abraçar É só eu te abraçar É só eu te abraçar É só você dizer Que me quer bem e eu volto pra você É só eu te abraçar 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 Pra tudo isso passar Pra tudo isso passar Pra tudo isso passar É só você dizer É só você dizer Que me quer bem e eu volto pra você É só eu te abraçar 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 É só eu te abraçar